Música Ai, que noite maravilhosa, compassei! Descansei, não tem? Ah, é, outra coisa, né? A gente sai até mais leve. E aí fiz um monte de colegas que a gente conversa, né? A gente conversa, vai no quarto do, vai no quarto do, já toma café, já sabe da vida, já... Ai, informações, não tem coisa linda, né? É, e agora tô descendo. Tô descendo porque hoje é dia, gente. Já tô com um título aqui, ó, pra o votamento. Ai, ai, olha! E nosso senhor dos passos orienta a cabeça de todos os brasileiros para que a gente possa colocar a pessoa ideal, a certa, a que quer o melhor, a que não vai ter corrupção, a que vai pensar em uma pessoa no próximo e não no seu bom estar nem no seu bolso, né? Porque nós somos ricos. Basta alguém, ó, com a cabeça no lugar pra botar os pingos nos is, as coisas nos is, como se diz, né? Deus ajude! Amanhã, tudo começa a caminhar bem. Na verdade, lá no dia primeiro, né, que eles assumem, ah, vai, vai, vai dar tudo certo. A gente tem que ter fé e votar. Votar direitinho. Não deixa de votar, não, queridos. Vamos lá fazer o nosso papel de cidadã, cidadão, e dar o nosso votinho pra quem a gente confia e acha que vai fazer o melhor pro nosso Brasil, né? Ah, obrigada, amor lindos! Ah, lá, ó, o pessoal lá em cima, ó, que a gente começou. Deitou, mimo, né, ó! Olha, a gente sai daqui até mais aleviada, graças a Deus. A equipe maravilhosa, todo mundo lindo. Um ótimo domingo pra nós! Vou agora fazer o meu voto como cidadã brasileira. Olhai por nós, Senhor, olhai por todos deste chão, pelos que tem bom coração, Senhor, olhai, olhai, Senhor!